Fala pessoal, tudo bem? Olha só, deixa eu mostrar pra vocês Eu saí agora da minha casa e rodei 2km Na verdade esse painel aqui é importante que eu fale pra vocês o seguinte O ativo infodisplay, ele arredonda Então se eu tivesse rodado 1km e 900m Ele estaria me mostrando 1km Eu não rodei 2km, eu rodei 2km e alguns metros É só pra vocês entenderem que aqui ele sempre bota o valor cheio Se eu tivesse rodado 3km e 100m Ele teria colocado 3km E por aí sucessivamente, ele sempre mostra o número cheio Mas vamos lá, eu rodei 2km e pouquinho, fiz em 8 minutos Tá mostrando 9 porque eu já tô aqui um minuto parado Fiz em média 16km por hora Ou seja, eu vim bem devagar Não peguei engarrafamento Não peguei sinal, não peguei só um sinal fechado E a média do meu carro foi 8km por litro Por que eu tô mostrando pra vocês isso? Aquilo que eu já falei em um ou dois vídeos anteriores A curta distância Esse carro, eu tô na gasolina, olha só Vem que a média dele tá baixando, eu tô parado Então o que que acontece? Esse carro é 1.0 TSI De 128 cavalos No etanol 116 cavalos da gasolina Que é o que eu tô Tá? 3 cilindros Injeção direta Turbo Um carro, motor moderno Carro extremamente econômico Perfeito? Só que A curta distância, pessoal Você que mora Mora Perto do seu trabalho Você que tem uma rotina De pegar seu carro Independentemente do ano Independentemente da motorização Enfim, da montadora Da tecnologia A curta distância pra máquina Você sair do seu ponto 1 E pra um ponto 2 A curta distância Seja Pegando engarrafamento Seja sem engarrafamento Seja com o pé pesado Andando rápido ou não É um uso agressivo Pro motor do carro Então eu tô aqui com vocês Aproximadamente É... 3, 4 minutos Não é isso? 2 minutos 3 minutos Que eu tô fazendo esse vídeo Beleza O que que acontece? Isso Se eu ficar aqui Mais um tempo Por incrível que pareça Mesmo com o carro parado Isso vai ajudar o motor Agora Digamos que eu não Tivesse fazendo esse vídeo Pra explicar pra vocês isso Tivesse chegado Com os meus 7 minutos 8 minutos de tempo que eu levei Da minha casa até aqui Perfeito Eu tô na zona sul do Rio de Janeiro No bairro de Botafogo E tivesse desligado o carro Aí eu vou pro meu compromisso aqui Vou ligar o carro E vou voltar mais ou menos Essa mesma quilometragem O uso é agressivo Então você que tem essa rotina De fazer curtas distâncias no seu carro Saiba que É um uso agressivo E você tem Você que faz esse tipo Tem essa característica de uso Essa rotina de uso Você tem que observar Não só O óleo do motor Mas o filtro de óleo Você tem que olhar Os componentes do carro Você tem que sempre Ficar atento aos barulhos Porque a máquina Foi feita pra andar O motor do carro Foi feito pra esquentar Pra trabalhar quente Não trabalhar frio Por exemplo Vocês sabem que eu sou robista E eu cuido do carro Eu tenho vídeos aqui no canal Hoje é domingo Sábado passado E domingo passado Eu fiz aí O esferamento A lavagem A lavagem do motor Superficial Sempre é seco Minha lavagem é sempre ecológica Pois bem O que que acontece A gente tem que fazer Sempre esse tipo de trabalho Com motor frio Mas pra trabalhar Pra desenvolver Pra botar o carro Pra andar O ideal é sempre Que você faça distâncias Em que ele consiga Esquentar Trabalhar na temperatura ideal Por exemplo O Activo Info Display Ele mostra a temperatura Do óleo do motor Tem aqui Vou mostrar pra vocês Aqui Temperatura do óleo do motor 86 graus Celsius Ou seja É uma temperatura ideal 85 86 Perfeito? Vocês podem olhar no manual Então Que pra quem tem polo Lógico Então é isso pessoal É É importante Eu acho importante Sempre mostrar pra vocês Que esse tipo de uso Que eu faço Que não é o uso ideal Ontem por exemplo Saí com o carro A noite Tive um compromisso Rodei aproximadamente 50 e poucos quilômetros Aqui dentro da cidade do Rio Belê Maravilha Beleza Show de bola O carro falou Porra Obrigado E a gente E a gente não fala Só de motora A gente fala Da caixa A gente fala Dos componentes Das rodas Enfim Da máquina do carro Da estrutura do carro O carro andar Eu já falei pra vocês Uma coisa também No outro vídeo O carro é pouco rodado Peraí O carro é pouco rodado A gente sabe Que o mercado Quem compra e vende carro Gosta De avaliar Sempre a quilometragem Do carro Mas muitas vezes Você tem um carro Pouco rodado Mas que não tem Não teve condições ideais Ou não teve Uma manutenção ideal Pra estar em bom estado Como tem um carro Que tem 1, 2, 3, 4, 5 Mil quilômetros a mais Do que esse carro Até mais Tá bom? Então é isso Mais um vídeo aí pra vocês Hoje é domingo Vamos descansar Que amanhã é segunda-feira A gente está na luta de novo E eu espero ter agregado Valor aí a vocês E qualquer dúvida Qualquer comentário É só colocar aí embaixo Que a gente responde prontamente Tá bom? Maravilha, pessoal Polo Highline 2020 Mais um vídeo aí pra vocês Tamo junto Um abraço Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti